Eu que a boca mais, o bebê é o show de camelo e tal Antiga, rindo e cicatinha, montou e me convidava por a vida em ânimo Era uma festa de meu nome, garota, a vela cantos não pensava Eu gravava o chá pela noite a mal, a de um fava, a de um fava, a de um fava, a de um fava, a de um fava Era uma festa de meu nome, garota, a de um fava, a de um fava, a de um fava, a de um fava, a de um fava Música Eu que a boca mais, o bebê é o show de camelo e tal Antiga, rindo e cicatinha, montou e tal Era uma festa de meu nome, cara mais, o bebê é o show de camelo e tal Eira, eira, e o bebê é o show de camelo e tal Eira, eira, e o bebê é o show de camelo e tal E sobre o templo és o desertinho A cidade vir e conformado Todo o local de sozinho Fala de tudo que lembra o Palacar Canta, chamada, entende o rei do Cristo Pela dor do que já deu o início Eira, eira, na boia Ete, eira, eira, na boi Ete de um perião de caos Eira, eira, porra O que é isso? Vamos que vamos! Pega um agarro e fica com essa melodia Lembrando demais que eu fui a botuzir Foi lá na cena, na casa dela é romão E eu tinha um companheiro que era o alemão Ah, o alemão é Eu sei Pega um agarro e fica com essa melodia A raiva da dancinha começou a tocar Botou o choque da dançada brilhada E eu estou na animada, começou a cantar Pega um agarro e fica com essa melodia